Olá, eu sou o Marcos, estou aqui hoje para apresentar e demonstrar a você a válvula bloqueadora de arte ecológica, que se destaca pela sua economia e pela sua necessidade. Por que economia? Porque ela te proporciona uma redução mensal na sua conta de água, de até 40%. Por que necessidade? Necessidade porque nós pagamos por um serviço que nós não utilizamos. Que serviço seria esse? É o serviço de pressurização. A maioria dos consumidores hoje já sabe que existe dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar existente dentro da tubulação, ele é feito para aliviar o peso da água, para que a água chegue aos pontos mais altos das regiões. Temos também outros motivos que fazem apresentar ar no sistema de abastecimento. São eles, manutenção na rede, falta de água, rodízios, racionamentos, entre outros. Tudo isso leva a ter dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar que existe dentro da tubulação faz com que seu hidrômetro diga e, consequentemente, você acaba pagando o ar, como se fosse água. E o pior de tudo isso, você multiplica por dois. Por quê? Porque você paga esgoto. O hidrômetro, ele não sabe diferenciar ar de água. E eu vou estar provando para vocês com essa simulação que está aqui. Agora eu vou explicar o funcionamento para vocês. Aqui nós temos o tavaleche, a concessionária, o ar, hidrômetro, a rede particular. Temos uma bomba dentro do aquário que vai fazer a simulação da concessionária, porque ela vai estar jogando água. Mas, primeiramente, nós vamos iremos fazer com o ar. Eu vou estar abrindo o ar. Vou estar abrindo o ar para que vocês possam acompanhar. Reparem que o relógio gira. E, consequentemente, saem bolhas dentro do aquário, porque só tem ar. Agora, eu vou estar instalando o dispositivo, o Econolóide. Vou estar soltando o tubete. Eu tiro a borracha, porque a Econolóide já vem com a borracha. E vou estar encaixando. Reparem que o relógio parou de girar. E, consequentemente, não sai ar lá dentro, porque ele está bloqueando totalmente o ar. Tá? Vou estar soltando. Vai colocando de volta do beijo. Agora, eu vou estar desligando o ar. Esse exemplo Deixa mais do que claro Que o relógio não sabe diferenciar ar de água. Então, eu vou estar fazendo a simboação com a água. Vou estar ligando a mão de água. Reparem que está passando água. Tá? O relógio está girando. Está passando água. Reparem bem o relógio. Tá? Agora, eu vou desligar o relógio. Vou estar colocando O dispositivo ecológico. Reparem que também, o dispositivo ecológico, ele trabalha com antiretor. Toda essa água que vocês estão vendo saindo aqui É a água que está na sua tubulação, da sua residência ou do comércio. Então, é a água que você acaba perdendo lentamente no caso de um corte de abastecimento ou uma falta de água. Ou, com a manutenção nos equipamentos, toda a água que está na sua rede, que já foi contabilizada pelo relógio, você perde de novo para a rede de concessionária. Então, eu vou estar soltando, vou estar instalando o dispositivo e vou estar voltando ao normal. Agora, eu vou estar ligando novamente. O relógio. O relógio. O relógio. O relógio. Sobre a legalidade, não existe nenhum tipo de lei que proíba a instalação do dispositivo ecológico. Por quê? Por se tratar de uma rede particular, que você pode se proteger desse abuso que é a emissão de ar. Então, é totalmente legalizado. Assim sendo, não perca mais tempo e dinheiro. Solicite agora mesmo a instalação do dispositivo ecológico. Legenda por Sônia Ruberti At the beginning of the 21st century Computer Tecnologia É právido em todos osODores. Agora, nós, todos os презentes. Quando, nós, todos os lugares. Sa Relógio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho